Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, vocês já sabem, sorriso no rosto, é porque tem Atlético em campo, o Atlético entra em campo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é aquele que tem rodada pra caramba, mas quando você vê um monte de jogo já passou, dá pra dizer que a gente tá indo pro fim do primeiro quarto do Campeonato Brasileiro. E o Atlético tem mais um desafio muito grande nesse jogo contra o Botafogo. O Botafogo, se eu não me engano, é o atual líder do Campeonato, já que ganhou do Grêmio, o Flamengo empatou com o Atlético, o Atlético empatou com o Flamengo e acabou caindo no colo do Botafogo essa liderança, que é um time que vem muito bem desde a temporada passada, acabou deixando escapar o título brasileiro, mas no final das contas, um time que vem frequentando essa parte de cima da tabela há bastante tempo. Então vai ser um jogo bem difícil pro Furacão, que quer ficar nessa parte de cima da tabela, né? Se o Botafogo tá há muito tempo frequentando o G4, frequentando as primeiras posições, também é um desejo do Atlético passar todo o campeonato ali. E acho que vai ser um jogo marcado pelo equilíbrio. O Campeonato Brasileiro, ele já é um campeonato muito equilibrado, né? Mas quando você pega dois times da parte de cima da tabela, a tendência é que esse equilíbrio fale mais alto ainda. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo, a gente vai falar bastante sobre as situações envolvendo o Botafogo, as situações envolvendo o Clube Atlético Paranaense. Mas antes eu vou pedir o seu like, vou pedir pra você se inscrever no canal. E vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Eu vou deixar um tempinho aí essa barra, primeiro, pra você usar esse QR Code, apontar a câmera do seu celular, que ele vai te levar lá pro site da KTO. A partir disso, você se cadastra lá no site da KTO, usa o código Três Pontos, ganha 20% de bônus, e aí você tá preparado pra apostar no Campeonato Brasileiro, na Eurocopa, na Série B, aí você aposta no que você quiser, porque a KTO vai te oferecer os melhores mercados, já que é a melhor casa de apostas do Brasil. Beleza, rapaziada? Eu quero começar falando sobre esse equilíbrio que eu espero no Botafogo e Atlético. Óbvio que o Botafogo tem a vantagem de jogar em casa, óbvio que o Botafogo vai ter um estádio cheio ao seu favor, mas, assim, a experiência que o Atlético adquiriu nas últimas temporadas também mostra que o Atlético sabe jogar em cenários adversos. Mas o Botafogo tem esse ponto pra colaborar com ele, né? O Botafogo vem de uma campanha muito consistente em casa, se eu não me engano, só perdeu pra equipe do Bahia, que também pode servir como um bom exemplo pro Atlético, né? Um Bahia que foi muito forte nas transições naquele jogo, conseguiu, ali no momento final da partida, uma infiltração do Rafael Ratão depois do passe do Carlos Depena e acabou ganhando o jogo. Mas eu quero falar sobre equilíbrio, porque se você for ver as duas equipes, eu acho que você tem uma equipe com um setor mais forte ali, uma equipe com um setor mais forte aqui, e eu acho que o grande desafio do Atlético, até por estar jogando fora de casa, mas é, neutralizar as qualidades do Botafogo e tentar potencializar as nossas qualidades, já que acho que a gente vai ter menos chances do que o adversário pra fazer o que a gente espera, que são gols. Então, quais são as grandes chances que eu vejo o Atlético de explorar contra o Botafogo pro Atlético sair vencedor nesse jogo? As nossas armas, as nossas forças pra esse jogo. Primeira delas é o Fernandinho. Fernandinho vem sendo a principal referência do time do Atlético, Fernandinho vem sendo essa peça desequilibrante pro time do Atlético, então o time do Atlético, naturalmente, vai procurar muito o Fernandinho, basicamente pra tudo, pra um jogo mais curto, um jogo mais associativo, e também pra um jogo mais direto. A gente sabe que o Atlético vai optar muito por esses jogos de transição, e pra esse jogo de transição várias vezes, né? E o Fernandinho, pra sair da pressão, pra tentar uma bola longa, é um passo em profundidade, eu acho que com a escalação que a gente vai a campo, é a peça mais indicada. Acho que o Atlético tem algumas outras boas armas, e eu espero que o lado esquerdo possa funcionar melhor do que vem funcionando, com o Coelho e o Lucas Esquivel, eu acho que os dois juntos podem se potencializar. Eu senti no jogo contra o Flamengo, em muitos momentos, o Lucas Esquivel muito sozinho, pelo aquele lado, a gente sabe que é um lateral que pode criar bons cenários, a gente sabe que é um lateral que pode criar boas situações, vinha sendo um dos jogadores que mais criou chance nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, boas participações em gol, já são três participações em gol nesse início de Campeonato Brasileiro, pro Lucas Esquivel, enquanto o Thomas Coelho é o nosso jogador da agressividade, né? Enquanto o Thomas Coelho é o nosso jogador do um contra um, o nosso jogador de atacar profundidade, o nosso jogador de acelerar o jogo, e vai ter uma responsabilidade ali no confronto contra um bom lateral do Botafogo, um lateral muito seguro, que é o Damien Soares. Então, até pra segurar aquele lado direito do Botafogo, eu acredito que esse lado esquerdo do Atlético pode ser uma boa alternativa. Confio muito no Coelho pra ser essa peça de, a partir do momento que o time tá saindo pras transições, a bola no Coelho, funcionou muito bem contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, a gente viu a bola indo pro Coelho, e ele ditando o ritmo e a intensidade dos ataques do Atlético, e o Lucas Esquivel também participando de gol contra o Palmeiras, né? Então, esse lado esquerdo contra o Palmeiras funcionou muito bem. Falar um pouquinho do lado direito, o Nicão, espero que seja um jogo um pouco mais criativo do Nicão, tá? Espero que seja um jogo um pouco mais coletivo do Nicão, que o Nicão possa pegar a bola, pensar um pouquinho mais o jogo, avaliar um pouquinho mais o jogo. Acho que o Nicão vem sendo muito ansioso pra decidir as jogadas, e acho que isso não tá ajudando o jogo do Nicão, que pode sim ser uma das nossas peças mais criativas. Então, quero que o Nicão avalie com um pouco mais de calma as jogadas, mas não deixe de ser uma das armas do Atlético, já que a gente tá falando de um jogador que tem boa finalização, de um jogador que sustenta muito esse jogo longo, né? Então, pode lançar a bola longa no Nicão, vai ter um duelo muito físico com o Cuiabano também, mas não deixe de ser uma arma ofensiva do Atlético. Nos últimos jogos, um jogador que vem criando muitas situações pro Atlético é o Christian. O Christian vem sendo uma peça muito importante nessa transição de jogo com bola e jogo sem bola. O Christian cria, basicamente, o gol da virada contra o Criciúma, bota o Madson na cara do gol contra o Flamengo. Então, esses lapsos de construção, de criatividade do Christian vem sendo muito importante. E o próprio Madson não deixe de ser uma arma, né? Isso tudo, obviamente, a gente tá falando pra criar, pra construir, pra gerar jogo pro nosso matador, pro Mastriani. Mastriani vai jogar contra uma zaga que, assim, o Bastos vive um grande momento. O Lucas Halter nem tanto. Acho que o Mastriani em cima do Lucas Halter pode ser o caminho da vitória do Atlético. Aquele jogo de agilidade que o Mastriani tem dentro da área pra sempre estar em condição de finalização, pra sempre estar em condição de levar perigo pro time adversário. Alguns jogadores e alguns contextos que a gente tem que levar perigo em relação ao time do Botafogo. Acho que a gente precisa ficar muito atento com o ataque. O Júnior Santos e o Luiz Henrique vivem uma fase, cara, brilhante. Então, é importante a gente ficar atento em relação às movimentações, a pisada na área, o encontro deles, tanto pelo lado do campo quanto por dentro. O Oscar Romero, o irmão do Romero e do Corinthians também, é essa peça mais criativa do meio-campo do Botafogo. Facilita muito o Botafogo atacar por dentro. Então, acho que o Oscar Romero é uma peça que a gente tem que ficar atento. O Marlon Freitas sendo esse ritmista, o avanço dos laterais, o Botafogo tem boas armas para também tentar machucar o Atlético, né? Mas, assim, acho que vai ser um jogo mentalmente muito disputado. Acho que o Atlético, querendo ou não, não deixe de ser um time cascudo. Então, mentalmente, a gente vai ter que saber jogar o jogo, que eu acho que tem um jogo que se joga com os pés e um jogo que se joga com a cabeça. Vai ter que ser aquele Atlético frio e calculista que a gente viu nas últimas temporadas. Inclusive, o último grande jogo no estádio Newton Santos entre Atlético e Botafogo. A gente suportou uma pressão muito grande da equipe do Botafogo e acho que o Atlético tem mental para isso, tem jogadores experientes para isso. Eu espero que o Atlético consiga bem essas escapadas. Volto a dizer, o jogo de transição é a principal arma do Atlético. O jogo de transição é o principal caminho para o Atlético chegar ao gol do Botafogo e é importante lembrar. Até agora, a melhor versão que a gente viu do Atlético foi contra os melhores times. Flamengo, Palmeiras, Internacional, sete pontos contra três dos principais times do campeonato. Dá para dizer que nos confrontos diretos o Atlético encontra a sua melhor versão, o Atlético encontra a sua versão mais competitiva e o Atlético encontra uma versão muito capaz de pontuar. E eu acho que é isso que a gente tem que ir na cabeça também no jogo contra o Botafogo. Óbvio que em algum momento a intensidade do Botafogo pode assustar, mas é aquilo, a gente já encarou outros monstros ao longo do campeonato. Não vai ser um jogo fácil, mas é um jogo que se a gente pontuar a recompensa vai ser alta de se manter no G4 mais uma rodada. E é isso, né? É acumular, se manter no G4. A gente teve uma sequência muito difícil contra o Flamengo e contra o Botafogo em sequência. Depois Cruzeiro, Corinthians, Vitória. Aí uma sequência mais plausível do Atlético. pontuar e quem sabe até recuperar qualquer eminente sequência de empate, quem sabe. Mas estou acreditando que possa vir sim uma vitória. Não vai ser fácil, o time do Botafogo tem muita qualidade, mas o time do Atlético também tem suas armas e um nível de competitividade muito alto. A maneira como o Atlético competiu contra o Flamengo, a maneira como o Atlético correu, disputou, lutou contra o Flamengo, cara, foi um jogo ali para a gente tirar como exemplo de um Atlético que talvez não tenha tanto jogo coletivo se mantiver esse nível de competitividade tão alto. Eu acredito que possa competir contra qualquer time não só do Campeonato Brasileiro, mas qualquer time da América. Que esse time fique marcado pela raça, pela capacidade competitiva se não tem tantas artimanhas de construção ainda. Mas não é um problema, é uma alternativa de jogo. Se mantiver o Atlético no topo do Campeonato Brasileiro chegando longe nas Copas, não tem problema nenhum. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Daqui a pouco a gente tá junto na live. Não se esqueçam.